Gente, estamos aqui na sala VIP Urban, é aqui ó, Urban Lounge, aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, tá? Então antes do embarque, você tem acesso à sala VIP. Lá na sala VIP você vai encontrar ali dentro muita coisa. Tem chuveiro, uma ducha pra você tomar um banhinho, tem snacks, tem café, tem café com leite, tem uma área de relax, pra você aí relaxar gostoso, né? Então assim, tem uma parte pra livros, uma área pra você usar seu computador, seu notebook, seu celular, tem internet, então tem tudo pra você. A sala, eu dei uma olhagem, agora tá lotada, então o pessoal compra. E pra você assistir a sala VIP só tem duas formas praticamente usando o cartão, ou usando o aplicativo do Visa Airport Company do Visa ou os cartões do Rappi, que não tem tarifa pra entrar aqui, é uma hora grátis usando o cartão do Rappi. E a outra forma, então, seria você comprando os acessos aqui na sala VIP Urban Lounge, aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2. Vamos dar uma entradinha lá e conhecer um pouquinho a sala VIP? 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 Então o ideal pra você é o quê? É você ter os cartões do Rappi. Cartão do Rappi você não paga a entrada aqui na sala VIP Urban. Então, tendo os cartões Visa Infinity ou Visa Gold do Rappi, você tem acesso livre à sala VIP Urban. E a outra possibilidade é através do aplicativo aí, é Dragon Pass, que aí você acessa pelo Dragon Pass a sala VIP Urban também. Lembrando mais uma vez que pra você ter acesso aqui, você vai chegar aqui na sala VIP, vai apresentar os cartões do Rappi e terá à direita a uma hora grátis aqui na sala VIP Urban. E eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui agora nas imagens lindíssimas da sala VIP que nós preparamos pra vocês. Dá uma olhadinha então nessas imagens que eu trouxe pra vocês aqui, junto à sala VIP Urban Call Work, aqui em Guarulhos, no Terminal 2, antes do embarque. Então é mais legal ainda, não é verdade? Dá uma olhadinha. Na sala VIP você tá vendo que tem esse espaço, você tem essa visão, né, do lado de fora, você vai ver as aeronaves. Então é uma visão bonita, né, o avião acabando de pousar nela. Legal, né? E a sala nesse momento que eu estou aqui, agora é 11h30, tá lotada, mas lotada mesmo, né? Então o pessoal tá comprando os acessos pra poder acessar. E já vou explicar pra vocês como que vocês entram grátis aqui nessa sala VIP, tá bom? Cafézinho expresso aqui na sala Urban, à disposição, né, dos clientes que entram. Então você vai encontrar cafézinho, refrigerante, temos água com gás, né? E temos snakes, né, cafezinho também, chá, caso queiram também. A alimentação que nós temos aqui nessa sala VIP, tem pra descansar, você fica aqui um tempo comendo um descortinho. Então é os snakes que você vai encontrar, essas bolachinhas, um bolinho, né? E o cafezinho que não vai faltar que eu vou tirar agora, né? Então tá maravilha, né? Vamos lá? O expresso, assim, custo, o curto também não, o longo, né? Agora, aqui fala que o caputinho é 4, tem aqui os valores pra ser cobrado, né? Então você vai usar aqui o cartão por aproximação ou inserindo o cartão pra poder pagar, tá vendo? Como é que eu pedi um cafezinho normal, então não terá custo, certo? Dá pra com a ciência ainda, ó. Beleza. Aí, ó, cafezinho maravilhoso, top, né? E, logicamente, eu vou desfrutar dessa beleza, né? Quando você entra na sala VIP, eles te colocam uma pulseira. Essa pulseira te dá a liberdade de você ter acesso aqui à sala VIP, tá? E o nosso espaço, que eles separaram pra gente, eu vou gravar lá pra vocês, ver no espacinho fechado, tudo sobre essa sala VIP e como funciona pra você poder entrar, tá certo? E vocês estão observando que eu tô numa sala fechada. Eu tenho um espacinho onde é que eu posso colocar meu computador, meu notebook, fazer meus trabalhos reservadamente. Então, ou seja, é uma sala que está dentro da sala VIP reservado, tá? Um espaço reservado. Neste momento, aqui na sala VIP, ela está lotada. Então a gente percebe assim, ah, o pessoal vai pagar pra poder acessar uma sala VIP? O pessoal que tá aqui dentro pagaram pra entrar, né? Com exceção dos clientes do cartão RAP, que eu vou explicar pra vocês. Quem tem os cartões do RAP tem aí direito de uma hora grátis aqui na sala VIP. Então os clientes do RAP, inclusive, podem tomar uma ducha grátis, né? Tomar um banho gostoso usando o cartão do RAP aí sem pagar nada. Então você vai chegar aqui na sala VIP, na entrada, você vai apresentar o cartão pro atendente, eles irão colocar pra você uma pulseira como essa e você terá aqui acesso à sala VIP Urban, tá? Você tem uma hora de graça com o cartão do RAP. E aí você tem aí direito a cafezinho, poder comer uns snacks e um bolinho, né? Da Baldu, tem aqui a disposição dos clientes RAP também da sala VIP Urban, tá? Bem, vamos conhecer agora aqueles outros processos que a sala VIP tem pra você. Por exemplo, se você é cliente Dragon Pass, você pode acessar a sala VIP Urban, tá? Então aqui tem convênio com o aplicativo Dragon Pass, com esse aplicativo que eu estou mostrando na tela do vídeo, tá? Então dá uma olhadinha aqui, este é o Dragon Pass. E se você tiver os cartões do RAP, você também entra grátis aqui na sala VIP, tá certo? E a outra forma de você poder usufruir aqui na sala VIP é da seguinte forma que eu vou explicar pra vocês. A outra possibilidade é você entrar no site da Urban e comprar os acessos. Então, por exemplo, um adulto, a hora com a ducha, um adulto, dois adultos, adulto mais criança. Período de até três horas com a ducha, tá vendo? O valor pra um adulto, pra dois adultos e acrescentando uma criança. Período de até seis horas com ducha, 180, né? 270, mais 90, condicionando uma criança, mais 40 reais sleep lounge, né? E sleep lounge é pra você, no caso, dormir um pouquinho, né? Descansando, né? E período de até 12 horas com ducha, 220, 350, mais 110, né? E aí vocês têm os benefícios todos aqui junto à sala VIP Urban Lounge, tá? Aqui é o espaço ducha, né? Tá vendo? Espação grande, hein? Bom. Aí, espaço bom. Ó. Legal, né? Ó que da hora. Chuveirão. Chuveiro gostoso, hein? Ó. Pede a toalhinha pra eles. Eles trazem pra você, ó. Maravilha, né? Então, até ducha tem pra vocês. E o cartão do Rappi proporciona isso. Então, se você tiver o cartão do Rappi, você vai ter uma duchinha boa, de graça, pra vocês também aqui. Viu? Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, na entrada, ainda tem esse panfleto mostrando para vocês as informações de como chega aqui na sala VIP, tá? Eu vou mostrar para vocês a entrada, muito bonita, área de descanso, ducha na internet, muito boa, inclusive, cabine cal, que é a que eu estou aqui nesse momento, né? Serviços de impressão e os preços junto aqui à sala VIP. E eu não posso nem deixar de tomar um cafezinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí